Mas é muito difícil você não se envolver emocionalmente com o paciente Então assim, vamos lá, eu sou um profissional, eu tô mal, eu me envolvo demais Eu, Juliana, tô passando por um monte de coisa, não sei o que Como eu consigo botar esses limites? Às vezes esse profissional tem dificuldade de dizer não Não é questão da profissão Às vezes tem pessoas que têm dificuldade na vida de dizer não Então vai, é claro, que afetar na sua relação com o outro na vida profissional E aí a pessoa vai te ligar meia-noite e você vai atender que você tem medo de desagradar Tem coisas assim que tá pra além, não é só a questão do profissional da sua relação São outras questões que vêm anteriormente e que acabam estravazando na vida profissional Olha essa condição que esse profissional também tá se colocando, né? De uma situação de onipotência E isso é uma ilusão, porque é claro que tem o conhecimento técnico, acadêmico, né? Que todos nós temos, que é importantíssimo Mas o paciente, ele vai direcionando como é que ele vai querendo também ali a terapia Ele vai dando dicas pra gente, mesmo que ele não vocalize Ele vai com o seu corpo emitindo sinais ali Como que também ele vai querendo aquele trabalho Ai, o fisioterapeuta fez de uma forma que ele sentiu dor Será que não pode ser de outra forma? Será que não é colocando aquela música que vai facilitar a terapia dessa criança? Então, assim, os profissionais têm que se perceber também Em que local e como que ele se coloca, né? A projeção também que ele faz na relação com o seu paciente O que é que ele vai fazer? 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 O que é que ele vai fazer?